Turma! Uma, duas, uma história e hoje vamos falar de forró pesado! PESADO! Olha aqui, olha! Toda uma festa de embalo, eu quero ver forró, eu vou dançar forró, eu vou me embalançar! Eu vou chamar aqui um dos amigos meus mais forrózinhos do mundo, que eu compro esse forró desde o tempo que o cano era menino. Renan da Resenha! Forró pesado! Oh, saudades do Ceará! É! É! Essa mijada desse bolo, dá calma com a vida! Toma o teu! Uma, duas, uma história, só tá vindo! Não, água não, pô! Tá mentindo aqui, eu não tenho nome, tá verdade? Isso é coisa de edição, se foda! Só tá vindo, duas, uma história! Não, vamos falar agora de forró pesado! Quebra até os cabelos dos peitos! É, isso que não tem cabelo nos peitos! Fala foda das antigas, machuculeta, Encarralo de pau! Ele era bom os nomes das bandas, né? Brucelose! Não, mas a Brucelose tinha as músicas foda! Mas tu sabe o que é Brucelose? É a doença do boi! Quando o boi fica assim, babando, é uma bacalaca não! É Brucelose, é o nome da doença, pra ele saber uma vez! Eu vou achar que a música da banda é Brucelose pra vocês verem aqui! É bom que aqui o tiragosto é a língua! A pessoa bebe e cheira o cu do boi! Uhul! Só sai pra ninguém matar! Ei! E ela é boa, ela é boa, ela é uma mensagem que tinha nela! É! Fica atrás assim, ó! Tento de passar pra ninguém matar! Ninguém entende a boca! É a coreografia que só eles entendem! Ó, a Brucelose, ó! Essa aí foi difícil, viu? Não! Será nos tempos que a pessoa ficava em casa, voando pra namoradinha, botava o toca-fita pra gravar na rádio! Eu quero pedir uma música! Eu queria pedir uma música! E agora com ele! É, meu senhor senhora! Pois não, meu senhor! Eu tenho 12 anos! Dizem que tinha 18, né? Eu quero pedir essa música só pra gravar! Essa, velho, ó! Doce pegada! Essa é Brucelose também! Brucelose também! Vai botar a banda aí, vai! Vamos lá ouvir! Não, Brucelose! Eu queria, nessa época, você ia pras festas, o ingresso era 7 reais! Era Brucelose e Gilson Neto! O nome do cantor! Você lembra? Tinha que, aos altars, Gilson Neto! Aí o cabra chegava na porta do clube, ele pregava aqui um carimbo no cabra! É! Os primeiros carimbo, era carimbo mesmo! Aí proibiram por quê? Porque nós saíam da festa! Fazia assim, ó! Chegava lá fora, fora da festa e fazia assim, ó! Era! Um bia e um no outro! Aí fica arrudido e carimado! Vamos lá, vamos lá! Aí eles vão parar com isso! Começaram a carimbar onde? No pescoço! No pescoço aqui! Acabou chegar lá na festa! Eu tô comigo! Com o pescoço aqui carimbado! Aí pegou e ficou transparente depois! Que era depois descobrindo que era esmalte! Não sabia não! Passava o esmalte que tava da festa e passava um neon em cima! Aí ele voltava! Essa aqui, ó! Que só... Que só... Que interessante! Que coisa de forró, rapaziada! Ei! 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 Que coisa de forró! Ei! 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 Você derrou com o meu bordo, não é, hein? Isso aqui, ó, isso aqui, ó. Essa calcinha preta! E você ficava no forró só por aqui, ó. Calcinha preta! Ei, tu lembra do cantor de calcinha preta que tinha? Berg... Berg Rabelo? Ele fazia assim... Era bonitinho lá aquele cara, né? Bonitão! Cabelo liso e tal... Eita! Ó, ó! Cara, isso eu só me lembro de ir nos forró e ir arrumando briga. Arrumpando... Do nada! Você pegava uma garrafa de coca, KS, você tinha tomado uma meota, passava aqui perto do cabelo... Só pra arrumar briga aqui, ó, na cabeça aqui, ó. POM! Se o Bolsonaro tivesse levado a facada num forró no Ceará, ele não tava vivo, não! Fiz que ia mandar só no vazio aqui, ó! Tome! E deixa! Subindo! Aqui, ó! E corre aqui, ó! Pronto, essa era do outro, acho que ele... É, vem aqui, ó! Pegue a rabela aqui, ó! Ele usava um solto apertado aqui em cima a calça, nos ovos, e era boca de cima, embaixo, né? É! Eu me lembrei, sabe de quem agora com essa música? Hum! De Luciana Onze, uma amiga minha! Que é Luciana Onze! Eu dançava muito... Todo mundo teve aquela boazinha que dançava com você no forró, né? Era Luciana Onze! É porque as pernas dela pareciam onze! Bem fininha! Tinha uma lá em Nova Olinda que a gente chamava ela de Deixa que eu chuto! Deixa que eu chuto! Será que a bicha era feia? Não, não! Porque ela era... Era manquinha! Cara, era manquinha! Ela era manca! Deixa que eu chuto! Porque ela dava assim, ó! Deixa que eu chuto! Deixa que eu chuto! Deixa que eu chuto! Deixa que eu chuto! Ó, isso aqui, ó! Pra quem não conhece, isso aqui, ó! Que é isso aqui! É bom beber, não é? Mas eu não sei com o ar, não! Tu conhece? Pô, gatinha manhosa, cara! Tira gosto aqui, Renan! Lembra que os caras quebravam o ovo na boca no Nordeste? Levo! Vamos comer um! Duvido de eu comer! Tu come? Não, eu não como não! Eu como! Duvido! Jimmy, pega isso, Jimmy! Eu sou da Paraíba! Ovo cru isso aqui! Toma o meu chiclete pra não gastar! Vamos embora, gente! Vamos ver aqui, assim, ó! Égua doida! Agora eu tava muito bebendo! Eu também sabia! Chega! É! Não, agora você imagine! Eu vim lá do Nordeste visitar os amigos aqui, de volta pra minha terra! Da ovo cru, o carro de Tiragosto, da casa dele! Tá vendo? Vocês estão vendo aí, viu? Chega lá em casa, tá lascado! Desejo de menina! O nome é muito bom! Ai, que mal no cu, homem! Olha isso aqui! Magníficos! Magníficos! É de Monteiro, Paraíba! Sabia disso? Essa banda é foda, hein? Vai de Monteiro, paraíba! Beijo, Monteiro, para Paraíba! Paraíba! Gente! É! Já tomei muita cana ouvindo isso aqui, ó! Quando eu te beijei, senti que eu estava! Muito bom! Muito bom! Essa! Boa também! Para tomar no cu! Não, eu acabo no Ceará dançando aqui, ó! É mais ou menos assim, ó! Acabou no Ceará forró assim, ó! Tá aqui assim, ó! Só o cabo da peixeira! Acabou no Ceará da mulher bem assim! É, ó! É o cabo da peixeira saindo! É! Foda verdade! É inserante, inserindo! Nossa senhora! É porque eu estava gastando duas botas e uma rola no balão! É, gente! Eu fiquei com medo disso! Isso eu me lembro da primeira vez velha que eu peguei! Eu tenho um amigo meu que era mentiroso, sabe quem levar para trás? Rapaz! Eu to amentando mais não, porque toda festa é sete meninas que eu to ficando! Oito! Doze! Aí eu, namorando, eu não sei, mas eu falei, meu irmão! Eu não vou jogar solteiro também! Não tem condição nenhuma! Era no arme inserante, inserindo! Aí quando eu cheguei na festa com ele solteiro, Vamos para a festa! Eu cheguei na festa! Nada de mulher, nada de si! Cadê a negra aí? Isso aí hoje está meio ruim! Que amigo meu, que a gente ia para a festa juntos aqui em Curitiba? E nós chegávamos na festa e nunca estava ninguém! Quando eu ia no banheiro que eu voltava, ele falou, peguei cinco! Uma mineira, uma de Goiás, uma não sei de onde! Eu falei, aonde? Tu saiu? Eu falei, cara, demorei dois minutos no banheiro, filha da puta! Tudo mentiroso! Não! Peguei cinco, mulher! Aí um amigo meu, uma vez, eu disse, peguei uma gata ali! Quando eu fui ver a pessoa que não tem cortador de durex aqui, tamanho de um mútuo! Esse amigo meu, quando eu falava hoje, eu falei um dia, hoje eu vou ficar no teu pé! Quero ver quanto tu vai pegar hoje! Eu nem comi isso na calça! E ele ficou, Renan! Aí não pegou ninguém! Não, não pegou ninguém! Eu falei, tudo é pegador? Ele falou, não! Ele olhou para mim e falou, não! Hoje eu só vim para dançar! Para dançar! Para dançar! Renan, obrigado! Obrigado! Obrigado a você, meu irmão! Próxima vez vem se faz, pelo menos uma calabresa assada aí, porque tá foda, viu? Abraço para aí! Me segue aí e se inscreve no canal do Renan da Reza, hein? Jovem do Ceará! Tamo junto! Deixa o like! Tudo nosso! Tchau! Tchau!